Um arquivo .lib representa uma biblioteca estática no sistema operacional Windows. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como criar e como distribuir uma biblioteca estática que possa ser usada para criar outras aplicações. Uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de funções e tipos que a gente define em um arquivo .h e .cpp. O compilador vai transformar esses arquivos em um arquivo .lib que vai conter então essas informações em código de máquina. Eu posso utilizar essa biblioteca em uma aplicação e normalmente eu faço isso criando um arquivo .cpp para a minha aplicação e incluindo o arquivo .h da biblioteca que eu quero utilizar. O compilador então vai gerar um arquivo .obj com o código de máquina e aí no passo final, o que vai definir a característica da biblioteca estática é que o ligador vai inserir o código da biblioteca dentro do teu executável junto com o teu arquivo .obj. Então ele vai ligar o arquivo .obj com o arquivo da biblioteca gerando um executável. E esse executável contém tudo o que ele precisa para rodar sem depender de nada externo. Ao contrário do funcionamento da biblioteca dinâmica. Para criar uma biblioteca estática aqui no Visual Studio eu vou aqui começar com criar um novo projeto. Vou rolar aqui a lista de tipos de projeto e vou procurar aqui, static library, construir um .lib, vou dar next, vou colocar o nome da minha biblioteca de ginástica, mandar criar. E aqui pessoal, percebam que o Visual Studio ele já cria alguns arquivos que servem como modelo para a gente começar a nossa biblioteca. E ele utiliza esses arquivos .pch.h, significa que ele está utilizando pre-compiled headers. Eu não quero utilizar isso agora aqui no meu projeto porque vai complicar mais a explicação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui logo de cara, clicar aqui na ferramentazinha aqui, propriedades do meu projeto e vou mudar aqui dizendo em cc++, pre-compiled headers, está dizendo aqui que vai usar, eu vou dizer que não, eu não quero usar, tá? Vou aplicar, dar um ok e eu vou remover pessoal todos esses arquivos que ele criou aqui, porque eu acho que vai ser mais simples eu partir de um projeto totalmente vazio para vocês entenderem o que é que precisa para criar uma biblioteca estática. Então eu vou adicionar aqui alguns arquivos que eu já deixei preparados, que são os arquivos aqui ginástica.h e ginástica.cpp, certo? O arquivo ginástica.h, pessoal, ele contém apenas o protótipo de duas funções, flexão e abdominal, que recebem dois valores inteiros, e a ginástica contém apenas a definição, a implementação dessas funções. Então vejam que aqui eu estou definindo a função flexão, a função abdominal, aqui eu estou fazendo a include de ginástica.h, para incluir os protótipos aqui. Então eu passo da eu agora, eu vim aqui, menu build, build solution, para ele compilar, e eu vou ver que aqui embaixo ele gerou para mim um arquivo chamado ginástica.lib. Então eu tenho agora a minha biblioteca criada. Na hora de distribuir a biblioteca é interessante que vocês criem duas versões para cada arquitetura que vocês pretendam suportar. Então aqui no Visual Studio, eu seleciono a arquitetura aqui, pode ser x64 para 64 bits, ou x86 para 32 bits, e para cada uma dessas arquiteturas é interessante que vocês gerem a versão debug e a versão release. A versão debug vai ser apropriada para testar a aplicação. Quando eu estiver testando a aplicação, eu vou utilizar a versão debug da biblioteca. Quando eu quiser gerar a versão final da minha aplicação, eu vou gerar a versão release. A versão release, ela liga as otimizações do compilador, fazendo com que o teu código fique o menor e o mais rápido possível. Mas quando eu gerar todos esses arquivos, essas várias versões, como é que eu organizo isso em pastas para poder distribuir para alguém que queira criar uma aplicação? Então bora dar uma olhada nisso. Para gerar a minha versão release da biblioteca, eu simplesmente venho aqui, onde tem debug, eu escolho release, e eu compilo a minha biblioteca, build solution. Isso vai gerar aqui, dentro da pasta x64 release, um outro arquivo chamado ginástica.lib. Então agora eu tenho dois arquivos. Como é que eu organizo isso para distribuir? Então eu vou mostrar aqui a vocês, dentro da minha pasta downloads, eu vou criar aqui uma estrutura de pastas para fazer essa distribuição. Vou chamar aqui a primeira de ginástica.h, ginástica, na verdade, e aqui dentro eu vou criar duas pastas. A include, que é onde eu vou colocar os meus arquivos .h, e aqui uma pasta chamada lib, que é onde eu vou colocar as duas bibliotecas. Bom, mas eu tenho então duas versões, né? Então eu vou criar aqui dentro de lib, uma pasta chamada debug, e uma pasta chamada release. Feito isso, pessoal, eu vou lá no meu projeto, né? Aqui no meu repositório, Southrepo, onde está meu projeto ginástica. Vou entrar nele, dentro de x64, agora veja que eu tenho duas versões, a versão debug e a versão release. Dentro de debug, eu vou aqui copiar o .lib que está aqui, e eu vou colar ele aqui dentro de downloads, ginástica, lib, debug. Vou colocar nesse .lib aqui. Vou voltar lá onde eu estava, que era dentro do meu projeto, x64, release, e vou copiar o .lib, que é a versão release. Vou colocar aqui em downloads de novo, ginástica, lib, release. Bom, eu já tenho as duas .lib, está faltando copiar o .h. Então eu vou voltar aqui no meu projeto, ginástica, dentro de ginástica, tem o meu ginástica.h. E aí, voltando aqui, dentro de downloads, eu vou colar aqui dentro de include. Então veja que agora, pessoal, eu tenho tudo o que eu preciso. Essa é uma organização típica para a gente distribuir uma biblioteca. Uma pasta com os arquivos de inclusão e uma pasta com os .lib. Nesse caso, duas versões, debug e release. Vamos ver como é que eu crio agora a aplicação que faz uso disso? Para criar a minha aplicação, pessoal, eu vou vir aqui no Visual Studio, arquivo, novo, projeto. Vou criar aqui um projeto do tipo vazio, empty project. Vou digitar o nome dele aqui, que eu vou escolher chamar ele de malhando. Vou criar. E aqui eu já deixei um arquivo pronto para adicionar aqui. Então eu vou adicionar um item existente. Vou aqui na minha área de trabalho, pegar esse malhando.cpp. e vou adicionar ele aqui no meu projeto. Então veja que ele está usando a biblioteca ginástica, tem include de ginástica .h. Ele está tentando usar as funções flexão e abdominal. Mas eu preciso configurar para que ele ache esses arquivos, tanto o .h quanto os .lib. Como é que eu faço isso? Então vindo aqui no meu projeto, eu posso clicar aqui na ferramentazinha para abrir as propriedades do projeto. E aqui eu tenho que indicar onde é que estão os arquivos de inclusão e os arquivos da biblioteca. Mas percebam, pessoal, que eu posso, na verdade, fazer duas versões dessa aplicação. Uma debug e uma release. Para eu configurar onde ficam as bibliotecas de cada uma dessas versões, eu tenho que vir aqui em cima. Aqui está em todas as configurações. Eu posso selecionar aqui debug e fazer a configuração para debug separadamente da configuração de release. Eu vou deixar aqui em todas as configurações, porque a primeira é comum para as duas, que é aqui, os arquivos de inclusão. Vou editar os arquivos de inclusão. E aí, os arquivos de inclusão, bom, eu vou fazer ele apontar para essa pasta que é a pasta da minha biblioteca. Dentro de Download Ginástica, eu sei que os arquivos de inclusão estão aqui, dentro de Include. Vou copiar esse caminho aqui. Voltando para cá, eu vou colar ele aqui. Então, esse daqui é onde eu devo achar os meus arquivos .h. Mas eu vou aplicar essa modificação e agora eu vou selecionar que não é mais para todas as configurações. Eu vou fazer uma configuração só para a versão debug. E essa versão debug é aqui, a biblioteca onde ele deve achar a biblioteca da versão debug. Então, vamos voltar aqui, em Downloads, Ginástica, Lib, Debug. Esse aqui é o caminho onde ele vai achar a minha .lib. Então, eu vou voltar aqui e vou editar e vou dizer que esse daqui é o caminho da lib. Certo? Vou dar um OK. Vou dar um Aplicar. E eu vou mudar aqui para Release. Então, veja que a Release, a configuração é diferente. Então, eu vou editar esse daqui também. E aí, a gente sabe que o que muda de uma para a outra é só que aqui no final, ao invés de debug, é Release o nome. Vou mandar OK. Está tudo aplicado. As configurações dos caminhos, onde ele achar as coisas. Mas tem uma coisa importante aqui. O link editor, eu preciso informar aqui em Input, Additional Dependencies, quais são as .lib que esse projeto depende. E aí, no caso, os dois dependem em todas as configurações, tanto Debug quanto Release. Então, eu vou colocar aqui All Configurations. Elas dependem do mesmo arquivo, que é o arquivo que é chamado de Ginástica.lib. Certo? Dando OK aqui. Agora, eu vou poder compilar a minha aplicação. Então, inicialmente, eu vou compilar aqui em Debug, Build Solution. Certo? Ele vai compilar aqui, gerando o arquivo, x64-debug, malhando .exe. Eu posso também mudar aqui para Release e mandar compilar de novo, Build Solution. Ele vai gerar aqui o arquivo dentro de x64-release, malhando .exe. E cada versão dessa aplicação, pessoal, percebam que ela é independente da biblioteca. Porque a biblioteca foi incluída no executável. Então, se eu vier aqui dentro de Jutsun, Source Repo, que é onde está meu projeto, dentro de malhando, x64, debug. Aqui eu tenho o executável, versão debug. Se eu der dois cliques, ele roda, independente da biblioteca. Se eu vier aqui também, Release, e der dois cliques, ele roda também. Para quem vai criar e consumir bibliotecas, precisa saber o que é uma ABI. ABI quer dizer Application Binary Interface. Ela diz respeito a como o compilador organiza os dados dentro de arquivos binários. Ou seja, estamos falando aqui dentro do OBJ, do .lib. São arquivos já compilados em código de máquina. E essa organização, o layout dos dados, a ordem das funções, a ordem dos parâmetros das funções, pode ser feita de várias formas. Então, biblioteca e aplicação precisam usar a mesma ABI, para que o ligador consiga unir esses dois arquivos e gerar o executável. A boa notícia aqui, é que o Visual Studio, desde 2015, não modifica a ABI do C++. Então, bibliotecas que foram criadas lá com o compilador da versão 2015, continuam podendo ser ligadas com aplicações geradas agora em 2022. Para fechar esse conhecimento de bibliotecas, só está faltando duas coisas. Saber como criar uma biblioteca dinâmica, saber como rodar um executável que foi gerado no Visual Studio, em qualquer máquina. Feito isso, é só deixar o joinha, se inscrever no canal, e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri